Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão É com a proteção de Deus, sempre com o amor de Jesus Cristo, o homem de Nazaré E as bênçãos do querido Santo Antônio de Santana Galvão, nosso Frei Galvão Que iniciamos este momento de fé Cláudio Fontana, se devoto de Frei Galvão E o querido Padre Armênio Nogueira Todos os dias aqui neste mesmo horário E ao iniciarmos esses 15 minutos de amor e devoção a Frei Galvão Querido Padre Armênio, acende a vela E pede ao Brasil inteiro, ao Brasil que tem fé A você que é devota de Frei Galvão Você que é cristã, católica, que crê e acredita Que reze com a gente A oração de Frei Galvão Então vamos olhar a imagem do nosso primeiro Santo Brasileiro E juntos dizer sua oração Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé a esperança e a caridade E vos dignês conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém Vamos conhecer mais uma graça que nos chega Por intermédio de algum devoto ou devota de Frei Galvão E as cartinhas chegando cada vez mais Padre Armênio no nosso Mosteiro da Luz As irmãzinhas enclausuradas, todas felizes São cartas de agradecimento Alguém que conseguiu alcançar a sua graça, o seu milagre Fez a novena Tomou as pílulas com fé Com fé A fé remove montanhas A fé te faz alcançar qualquer coisa E você que está nos assistindo aí agora na tua casa Peça a novena Tome as pílulas com fé E você há de alcançar teu milagre E um dia você vai ouvir Eu e o Padre Armênio Lemos a tua carta De agradecimento por um milagre acontecido em tua vida Como você vai me ouvir agora Ler a carta de Frei Galvão Querido Padre Armênio Essa cartinha foi escrita e deixada lá no Mosteiro da Luz Na Páscoa Pela senhora Noêmia S. Marambaia É o sobrenome dela E começa dizendo assim Mais uma vez Prazerosamente Volto a incomodá-las Queridas irmãs do Mosteiro da Luz Em pedidos ansiosos das pílulas do Santo Frei Galvão Porém Quero dizer-lhes que mais uma vez Quero agradecer Pelos milagres concedidos a mim E há quem peço Através dessas orações Eu acredito Ela diz Eu tenho fé e confiança Que todas as vezes Eu recebi o que eu pedi Oh que bonito né Ela diz aqui na sua cartinha Eu acredito Eu acredito Eu tenho fé e confiança Que todas as vezes Eu recebi o que pedi Obrigada desde já por tudo A última graça solicitada por mim Foi para o meu irmão Henrique Que operou da próstata E não precisou nem de quimioterapia Olha O Henrique já está curado Obrigada Ele tomou as pílulas durante duas novenas Ficou bastante agradecido e feliz Até os médicos ficaram admirados Até os médicos ficaram admirados No caso do meu irmão Henrique O câncer Foi curado Neste momento eu venho solicitar As pílulas de Frei Galvão Para a mãe de uma amiga de infância Que eu gosto muito dela Ela é uma pessoa de Deus Servidora Disponível Amorosa Uma pessoa de fé Fervorosa Ela precisa ser operada do coração Está aflita e angustiada Preocupada Com medo de deixar o esposo Que já está velho Porém em atividade E por motivo de saber desta sua aflição Eu resolvi pedir as pílulas milagrosas De São Frei Galvão Ela é uma pessoa de fé E acredita em Deus Que vai ser curada sem operação Fazendo a novena E tomando as pílulas de Frei Galvão Não tenho palavras que possam traduzir o amor que tenho por vocês Queridas irmãzinhas do Mosteiro da Luz Muito obrigada por tudo e pelo atendimento Preciso e valioso Abraço no coração de todas vocês Meu nome é Noêmia Marambaia Viva Frei Galvão Viva Frei Galvão E vamos aguardar Com a outra cartinha da dona Noêmia Dizendo que deu tudo certo Com essa senhora que vai Fazer a operação do coração E que tudo corra bem Isso é bom quando a gente Faz a experiência da fé E viu que deu certo com a gente E a gente com humildade Também pede para o nosso irmão Para a nossa irmã Parabéns pela sua atitude E vamos rezar Para que tudo corra bem A essa irmã Vem agora Eu peço ao Senhor Que nesta hora Seja meu intercessor Traga ao meu corpo O alívio a esta dor E a minha alma A luz do teu amor Meu Deus É isso que Padre Armênio E eu fazemos aqui agora Nesse momento com você Que me olha Que olha para o Padre Armênio Despertar essa fé Você ouviu a cartinha? Ouviu que beleza né Padre Armênio Ela dizer Eu tenho fé Até grifou na carta Bem forte Para que eu dissesse Como ela queria se expressar realmente Com força Eu tenho fé Eu acredito em Jesus Cristo Eu creio que Frei Galvão Vai interceder por mim E um milagre vai acontecer na minha vida A doença que eu tenho Esse câncer A doença que o meu marido tem Essa doença grave O desespero da minha filha Do meu filho Minha filha casada Com problemas com o marido Com seus filhos Oh Deus Ajuda Traz paz A minha vida A minha família Hein Padre Armênio Querido É isso a gente Tendo fé É o que eu sempre digo O que parece impossível Se torna possível Por causa Da nossa fé É a fé Não procure resposta com os homens A gente acha algum alívio Mas a cura nunca A cura está com Jesus Peça a Frei Galvão Faça a novena Toma as pílulas de Frei Galvão Com fé Ah E você há de conseguir o teu milagre Padre Armênio Querido Todo santo dia Esse Brasil De Frei Galvão Esse Brasil Moreno Lindo Espero que o Senhor Nos fale E nos diga O Evangelho Do dia de hoje O Evangelho De hoje Nós continuamos No capítulo 17 De João Nesta semana De oração Pela unidade Dos cristãos E Jesus Hoje pede ao Pai Pela unidade Ele diz Pai Que todos sejam um Em teu nome Assim como eu E tu Somos um Então que nós Tenhamos essa certeza Que os nossos irmãos De outras igrejas Cristãs De outras denominações O que nos une É Jesus E é isso que é a razão Da nossa vida Se um reza De uma maneira Outro reza De outra maneira É o jeito De se expressar A fé Mas o importante É que nós Temos a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo E é Jesus Que nos une Na mesma fé É pedir a Jesus Entendimento Compreensão Né Padre Armênio Para cada irmão Que reza diferente Bom E a gente vai agora Para um recadinho dela Aquela jornalista De grande credibilidade Desse país Chamada Marília Gabriela Nosso corpo É uma verdadeira máquina E o combustível São os nutrientes Por isso é tão importante Alimentar-se bem Mas como nem sempre Isso é possível Eu apresento a linha De vitaminas e minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir A falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde é única Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa E se você que está É isso que precisamos É isso que precisamos Dentro do lar De cada um de nós É isso que Padre Armênio E eu estamos aqui Todo santo dia Outra fama nos deixa Sidney de Oliveira Devoto de Frei Galvão Ele diz Ô Cláudio Desperta Desperta a fé Neste povo brasileiro Desperte a fé Em Frei Galvão Para interceder junto a Jesus Não é Padre Armênio É isso que nós estamos aqui Fazendo com que o nosso Frei Galvão Continue mais A ser amado E venerado No nosso Brasil Como o nosso primeiro Santo brasileiro Que é E cá estou eu Oito anos O padre O cantor E o santo O santo padre O cantor Unidos Né E Mostrando que É Jesus É Jesus Quem cura Mas Frei Galvão Intercede Por tua causa Por teu sofrimento Por teu padecimento E você vai alcançar Se você fizer a novena De Frei Galvão Tomar as pílulas com fé Peça às irmãzinhas Do Mosteiro da Luz Com que felicidade Elas enviam a você Através de carta Peça Vou repetir Peça Não tenha vergonha Mande uma cartinha Para o Mosteiro da Luz Está passando aí Na tela da tua televisão O endereço O site O e-mail O telefone Mande para nós Mande para elas Elas te responderão Padre Armênio Querido Sempre que a gente Chega ao final Do programa O Brasil Espera para começar Daqui a pouco Um novo dia Espera do Senhor Espera do Senhor O Frei Galvão O Frei Galvão Eu vou conseguir O que eu vim Lhe pedir A cura A cura Para mim Eu vim pedir Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar Padre Armênio Nogueira Todo santo dia Todo santo dia É o Senhor Que nos convida O Senhor Quem toca o coração De todo o povo brasileiro Né? Nos convocando Para dizer assim Vamos olhar Para a imagem Do Frei Galvão Levantar a nossa mão E dizer juntos Abenção Frei Galvão Vai me ajudar